Poema, Estados O amor é tão frágil como uma pétala de rosa O medo é tão sozinho como uma estrela que vaga pelo céu em busca de alguém O sorriso é consequência da alegria e companhia A tristeza é consequência da solidão e exaustão O sonho é conquistado com esperança e luta O inverno é tão rigoroso quanto a partida de alguém que ama A fome corrói e mata aos poucos A violência bate, a tristeza rebate, a segregação dói e o racismo corrói A morte traz pânico e desencanto A vida traz alegria e folia Viva sua vida na maior energia E quando o sorriso chegar, deixe a morte entrar E não adianta lutar E aí rapaz, meu nome é Santiago, eu sou um velho buscador E faz uns 84 dias que eu não pesco um peixe E a coisa tá difícil Tinha um amigo meu, um rapaz, um garoto do peito mesmo Gente nobre, fiel Que trabalhava comigo, né? Só que daí, 84 dias sem pescar Não trazia muito peixe A família dele tirou ele do meu barco E botou ele do meu barco E traz peixe diariamente, né? Peixe todo dia Só que eu não posso desistir, né? Então, tem que estar sempre na luta Com fé Fui pra mais uma jornada Dessa vez, eu ia conseguir E não é que eu consegui Foi Durante eu fui pra jornada Durante um tempo, eu ia tomar assim, ó Se tomar, eu sinto uma puxada no anzol E puxando, puxando, puxando Quando eu vi um peixe grandão Pô, os maiores da vida da minha vida Só que, porra Eu não sou muito forte, né? Não consigo botar, não sou muito forte Não consigo botar pra dentro do barco, cara Aí, fiquei ali dando Mas fiquei com as peixinhas, né? Peixe aqui Peixe aqui, peixe ali dando fora Pô, cano anzol Fisgada, fisgada E aí, os cubarão vinha, né? Peixe pequeno grandão daquele Os cubarão vinha pra comer Pá, e me só dá uma torrada nos cubarão Matei os cubarão também É quando eu consegui botar pra dentro do barco Pra dentro da pateira Eu fui ver Tava só na espinha, cara Mas, não desanimei Não desanimei Porque, pra mim, aquele negócio assim, ó Porque dali pra mim é um troféu E eu não preciso Um troféu pra ficar mostrando pros bons Que eu consegui Pra mim, se eu vi o troféu Eu consegui Não preciso de um troféu pra ficar mostrando pros outros E essa é a lição Não tentes a mostrar pros outros E outra é Só conquista teu sonho com duas coisas Trabalho e muito fé Ponto final Conduzam Amor, todos precisam disso É importante para a nossa vida Fazer isso é compromisso Sendo de tudo emergida Bonecos de plástico Bonecos de plástico Sorrisos sarcásticos Verdadeiros lunáticos Sorrisos falsos estampados no rosto Sentindo o sabor amargo do desgosto Vivendo em seu próprio posto Sorrisos congelados Sentimentos simulados Bonecos inanimados Reféns dos seus impulsos Amarrando os próprios pulsos Dos seus sentimentos Tornaram-se intrusos Mentindo Fingindo sobre lidar Dançando conforme a música chata Que cisma em tocar Querendo encontrar Seu verdadeiro lugar Apenas cascas vazias Se alimentando de ilusões Fantasias Se definhando até seus últimos dias Sorrindo mesmo Sem sentir alegria E parecem mesmo Esbrevigendo os gritos de agonia Maldito Você chegou sem avisar Eu nem percebi Quando me toquei Não pude escapar Eu tentei sair Eu tentei desviar Mas eu não consegui Sem eu desejar O amor me tomou Sim, eu fraquejei E agora estou a te amar Mesmo você sabendo Que não foi isso Que eu desejei Estou preso em uma rede Eu virei mais uma refém E eu fiz o travesso Eu vou te dar um abraço 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 Amém. 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 Amém.